E aí, você que está em casa Abra a porta e dê o fora Não pense que a vida alheia É onde encontrará respostas Não veja por mais ninguém Não minta com o que os outros veem Chegaria mais depressa Ao que a vida propicia Se se atira nisso agora Ou morrerá nessa rotina Ei, você que está aí fora Volte e já seja o primeiro Valeu a caça nessa selva Mas é bom voltar inteiro Não é o tratado de Viena E aí, você que está aí Sou louco, louco e meu vai descansar E aí, você que está aí E aí, você que está aí